Olá, estamos de volta para mais um encontro. A intenção, mais uma vez, é utilizar nessa nossa aula o princípio da indução finita. E o que a gente vai fazer hoje é usar o princípio da indução finita para demonstrar o binômio de Newton, que é aquela expansão que se faz quando você tem A mais B elevado a um expoente qualquer. Antes de chegar precisamente nessa demonstração, a gente precisa formalizar algumas coisas aqui. Primeiro, precisaremos saber o que é um número binomial. Ele será escrito nessa forma. E essa representação corresponde à seguinte continha. Isso aqui, na verdade, corresponde à combinação de N elementos K a K. Se você já estudou análise combinatória, você vai reconhecer esse formato. Se não estudou, não há problema. Nada vai atrapalhar a nossa demonstração aqui. Uma coisa que eu quero combinar com você é que esse K, para nós, vai variar de 0 até o próprio N. Então, eu terei esse K variando de 0 a N. Então, é possível a gente trabalhar com o número binomial N0, o número binomial N1, N2, N3, até o número binomial NN. Eventualmente, pode ser que apareça um número, um K maior do que N ou menor do que 0. Quando isso aparecer em alguma outra situação, você vai admitir que esse número binomial vale 0. Mas isso aqui, para a gente, não vai acontecer. Então, essa é a primeira coisa que eu quero combinar com você. O que é um número binomial? A segunda coisa é a relação de Stifel. A relação de Stifel diz o seguinte. Que a soma desses dois números binomiais, percebam que o número que vem aqui em cima é o mesmo. E aqui embaixo são números consecutivos. A soma desses dois números binomiais dá esse terceiro número binomial. Em que o número de cima é o sucessor do que aparecia aqui e o número de baixo é exatamente o mesmo que estava aqui. Isso não é muito difícil de demonstrar se a gente reescrever essas coisas na forma de fatoriais, como a gente combinou aqui. Então, esse número binomial corresponde, na verdade, a N fatorial, K fatorial e a diferença entre eles, fatorial. Exatamente como a gente definiu aqui. E, utilizando essa mesma definição, a gente reescreve esse número binomial. E aí vai ficar N fatorial, K mais 1 fatorial. E agora eu vou fazer o fatorial da diferença entre eles. A diferença entre eles será N menos K mais 1. Portanto, isso vai ficar N menos K menos 1, com o fatorial. E aí, a gente se depara com uma soma de duas frações, cujos denominadores são diferentes. Então, a gente vai tentar igualar os denominadores dessas duas frações. Perceba que esse númerozinho aqui é maior do que esse. Basta que eu multiplique K fatorial por K mais 1 e ele se transformará em K mais 1 fatorial. Então, isso é um indício de que eu devo multiplicar numerador e denominador desta fração por K mais 1. Para quê? Para que esse K fatorial, ao ser multiplicado por K mais 1, vire K mais 1 fatorial. Aí, a primeira parte vai ficar igualada. Da mesma forma que esse número é maior do que esse, o contrário acontece. Esse aqui é maior do que aquele lá. Deixa eu marcar ele em cor diferente. Esse aqui é maior do que esse aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Se eu multiplicar N menos K menos 1 fatorial pelo seu sucessor, o sucessor de N menos K menos 1 é N menos K. Se eu multiplicar esse fatorial aqui por N menos K, ele vira N menos K fatorial. Então, dessa forma, eu igualei, multiplicando por K mais 1, numerador e denominador, eu igualo a parte amarela. E multiplicando numerador e denominador, aqui, numerador e denominador, por N menos K, eu igualo a parte vermelha. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, ficarei com N fatorial, que multiplica K mais 1, mais N fatorial, que multiplica N menos K. Tudo isso sobre o mesmo denominador, que agora é K mais 1 fatorial e N menos K fatorial. Perceba que eu posso botar o N fatorial em evidência. Ao fazer isso, eu terei K mais 1, mais N menos K. Então, K e menos K, eles se anulam e eu ficaria apenas com N mais 1. Embaixo, a gente não mexeu. Nota agora que N fatorial multiplicado por N mais 1 se transforma no fatorial de N mais 1. Então, eu vou reescrever isso aqui embaixo. Isso é igual a N mais 1 fatorial sobre K mais 1 fatorial, N menos K fatorial. Agora, finalmente, observa que N menos K somado a K mais 1, o K com menos K se anula e essa soma dá N mais 1, exatamente o número que está aqui em cima com o fatorial. E aí, pela definição, a gente percebe que isso que está escrito aqui corresponde ao número binomial. ao número binomial N mais 1, K mais 1, que era o que a gente queria mostrar, que a soma desse com esse dá esse aqui. Então, isso está provado. Com essas duas coisas, saber o que é um número binomial e entender a relação de Stifl, a gente vai usar agora o princípio da indução finita para demonstrar a expansão do binômio de Newton. Então, é isso que a gente quer demonstrar, que a expansão desse binômio na potência N fica dessa forma aqui. Só cabe ressaltar aqui que, nesses dois casos, do número binomial N0 e do número binomial NN, na hora em que você escrever esses números binomiais usando os fatoriais, vai aparecer zero fatorial, como a gente vai ver aqui. Na hora que o K for zero, vai aparecer zero aqui, fatorial, e aqui N fatorial. E quando for NN, esse aqui vai ser o N fatorial, mas aqui vai aparecer o zero fatorial. E o zero fatorial, por convenção, é 1, o que não vai impedir a gente de usar esse formatinho mesmo, que o número aqui seja zero ou N. Então, vamos voltar para lá. Vamos começar a nossa demonstração que não precisava ter sido feito por indução finita. Há outras maneiras de se demonstrar, mas a nossa intenção é exercitar essa ferramenta por indução finita. Primeira etapa é fazer a verificação da base. Essa base pode ser N igual a zero, pode ser até N igual a 1. Ela vai funcionar, eu vou mostrar que ela vai funcionar para os dois. Se o N for igual a zero, essa expressão aqui ficará A mais B elevado a zero. E isso tem que valer 1. Estou admitindo que esses dois números aqui não deem uma soma nula, porque zero elevado a zero é indeterminado. Mas, admitindo que essa soma aqui não seja nula, esse resultado vai dar 1. E do outro lado, como é que eu fico? Vou ficar com o número binomial zero, zero. A elevado a zero, B elevado a zero. E isso aqui é 1, 1 e 1. Então, ok para a base. Ficou um pouco estranho. Eu vou testar, vou fingir que a minha base é N igual a 1, para ficar uma coisa mais palpável. Se o N for igual a 1, essa expressão vira A mais B. E agora, a expressão que vem depois do sinal de igual, fica 1, zero, vezes A elevado a 1, mais 1, 1, vezes B elevado a 1. Perceba que esse número binomial dá 1, esse aqui também. E aí eu fico com 1 vezes A elevado a 1, mais 1 vezes B elevado a 1. De fato, isso aqui é A mais B. Então, funciona para N igual a zero, funciona para N igual a 1. Próxima etapa é a hipótese de indução. E nela, a gente vai admitir que isso aqui, essa declaração é válida para um determinado número natural, que eu vou representar pela letra K. Então, A mais B elevado a K igual... Aqui eu vou ser um pouquinho mais econômico, eu vou escrever menos. Aqui é K. A, K menos 1, B. K, K menos 1. A vezes B elevado a K menos 1. E o binomial K, K vezes B elevado a K. E agora eu preciso usar esse fato, essa hipótese, para provar que isso funciona para A mais B elevado a K mais 1. Vou fazer isso no outro quadro. Bom, a gente vai pegar então a expressão que é válida por hipótese de indução e vai multiplicar por A mais B. Com isso, a gente vai passar a ter A mais B elevado a K mais 1. Efetivamente, o que eu vou fazer aqui é pegar essa expressão e primeiro multiplicar ela inteira por A. Depois, eu vou multiplicar ela toda por B e vou somar essas coisas. Então, vamos começar multiplicando toda essa expressão por A. Isso vai ficar binomial K0. Ali eu tinha A elevado a K, vai passar a ser A, K mais 1. Em seguida, o A estava com expoente K mais 1, passa a ser expoente K vezes B. No último, não havia o A, agora passa a ter. Passa a ser A, B elevado a K. E agora a gente vai refazer essa multiplicação utilizando o B. Então, esse daqui, que era só A elevado a K, passa a ser A elevado a K vezes B. Então, eu vou pegar o resultado dessa multiplicação e vou escrever aqui embaixo, porque assim eu vou agrupando na vertical os termos semelhantes. Então, esse passa a ser K0, A elevado a K, e como eu estou multiplicando pelo B, o B aparece aqui. Isso continua. Quando eu chegar lá no final, eu terei, antes desse aqui, eu vou ter um K, K menos 1, vezes A, vezes B a K, que é o termo que estava antes aqui, que era AB elevado a K menos 1. Como eu multipliquei pelo B, o expoente K menos 1 virou B elevado a K. E, finalmente, o último, que é o ser multiplicado pelo B, vira B, K mais 1. Então, esse primeiro não tem com quem somar, e esse último também não. mas nota que no restante, você vai ficar com pares de termos semelhantes. Aqui a mesma coisa. E aí, na hora de fazer essa soma que está dentro da caixinha amarela, observa que o AK vezes B é o mesmo. O que eu vou ter que fazer é somar esses dois números. Mas, pela relação de Stifel, a soma desse número binomial com esse número binomial resulta em K mais 1, 1. Vou colocar aqui na frente esse primeiro que não tem com quem somar. E isso continua. Aqui, no final, a mesma coisa. A e B elevado a K. Colocando isso em evidência, eu só tenho que somar esses dois números binomiais. E isso, pela relação de Stifel, corresponde a K mais 1, K, que multiplica A B elevado a K. E esse último não tem com quem somar. Está quase pronto. Só tem um problema. Aqui, quem está aparecendo é o K. Deveria ser o K mais 1. A mesma coisa está acontecendo aqui. só que esse número binomial aqui vale 1. E esse número binomial aqui também vale 1. Então, eu posso trocar um pelo outro. Posso trocar um pelo outro aqui. O resto fica tudo igual. A mesma coisa eu vou fazer aqui. O número binomial K, K dá 1. E o número binomial K mais 1, K mais 1, também dá 1. Então, eu vou, da mesma forma que eu troquei esse por esse, eu vou trocar esse aqui por K mais 1, K mais 1, que dá exatamente o mesmo resultado. Então, eu mostrei que a validade dessa igualdade no expoente K implica a validade disso para o expoente K mais 1. Então, essa é uma demonstração da expansão usando o princípio da indução finita. K mais 1,